Mas eu pedi duas explicações pessoais para o senhor Edson. Ah, meu amigo, agora lascou. O que acontece? Vamos citar o meu nome... Dê sequência, vereador. Dê sequência, vereador. E esses vereadores, eles são que nem pings. Eles se aproveitam da pobreza, de pessoas que fazem parte de entidades de classe e se aproveitam de suas localidades, do qual eles dizem os donos. Se aproveitam da pobreza, se aproveitam do analfabetismo das pessoas, se transvestem de pessoas, do povo, mas, infelizmente, se vendem por linha de ônibus, empregam parentes. Falam da minha família. Minha família, todo mundo tem seu emprego. ninguém precisa estar se vendendo para determinadas administrações corruptas. Fico defendendo o indefensável. mas eu tenho minhas prerrogativas e vou defendê-las da melhor maneira possível. Agora, vocês, que são impingens, que ficam ruendo as entranhas do povo, se aproveitando da pobreza, vocês lavem a boca para falar da minha família. Lavem a boca. Tem gente que não tem postura. Vai e ataca a família. Eu nunca falei da família de ninguém aqui nessa casa. Deviam lavar a boca para falar do meu pai. Pode falar de mim, falem de mim, mas não falem da minha família. postura irresponsável essa. Se você se vende por alguma coisa, pois se vende para lá, mas preserve as famílias das pessoas. Poxa, moleque. Ficam se aproveitando da pobreza. 11 minutos. O atraso dos povoados. 11 minutos. De determinados povoados. Ficam se tuturando. A palavra dele ficou ruim de ouvir. Ficam se aproveitando de sindicatos. Não, tudo bem. Estou falando que está com 11 minutos. Pode falar o dia todo. Está com 11 minutos. Fecham as custas de sindicato. Tem gente que tem cidadão. Essa postura é de moleque. Eu só tenho a agradecer o tempo. Muito obrigado. 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 Obrigado,